Tanta, 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 tanta. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Ei, o tubarão voltou, tá? Como foi prometido. Agora, ó, hoje é uma aula diferente, hoje é um vídeo diferente, como eu tinha prometido a vocês, né? Hoje é um vídeo de agradecimento, hoje é uma aula de agradecimento. Tinha muita gente que mandava mensagem pra mim, muita gente que falava comigo, tubarão, bota aquela fantasia, tubarão, cadê aquela fantasia? Eu dizia, ó, quando eu bater 100k, eu coloco a fantasia de novo. E assim, eu não podia deixar de cumprir a promessa com vocês, eu não podia fazer diferente esse vídeo de agradecimento se não fosse dessa forma aqui, porque, ó, foi dessa forma que o canal começou. Foi dessa forma que eu postei a primeira aula no canal, que eu me lembro, tá? Foi uma aula de botânica, eu tava vestido com isso aqui, ó. Eu tava vestido com essa fantasia de tubarão. Porque no começo, eu não sabia que eu ia, eu não sabia que esse canal ia tomar essa proporção. Eu não sabia que vocês iam gostar tanto e iam abraçar tanto essa ideia, porque, assim, esse canal, ele só é assim hoje por causa de vocês. O Cardume só é dessa forma por causa de vocês. Então, atendendo a vários pedidos, eu tinha que fazer o agradecimento do 100k, que é uma marca importante pro YouTube, tá? Ah, é a marca que eu vou ganhar a primeira placa, né? O canal do tubarão vai ganhar a primeira placa no YouTube. E pra um canal de educação é difícil, tá? A gente não é um canal de entretenimento. A gente é um canal de educação, coisa técnica. Então, assim, a educação, eu sempre brinco, é difícil até no YouTube. Até no YouTube. Então, assim, como a primeira aula que foi postada lá em dezembro de 2018, eu tava com essa roupa aqui. Então, é com essa roupa que eu venho agradecer. E, olha, eu tenho muita gente pra agradecer. Eu tenho muita gente que abraçou essa ideia, que me incentivou, que me ensinou, que fez eu melhorar. Começa desde a roupa, né? Essa roupa é uma criação da minha mãe. Eu acho que minha mãe me achou bem louco quando eu pedi pra ela fazer essa roupa aí, mas ela fez, ó. E ela botou, ó. Eu mostrei a vocês até as barbatanasinhas, ó. A barbatana, ó. A cauda, tem tudo. A roupa tem tudo. Eu acho que até minha mãe disse assim, meu Deus, eu acho que meu filho tá ficando velho e louco, assim, tá ficando bem doido, assim. Então, manhinha, beijo, tu sabe que eu te amo mais do que tudo. Então, tá aqui. Foi com a roupa que manhinha fez que eu abri esse canal, o canal Biologia com Tubarão, pra quem não sabe, é porque... Ah, mas por que botou Biologia com Tubarão? É porque eu fiz licenciatura em Biologia, tá? Aí eu passei meu curso todo de graduação, estagiando na oceanografia. Eu tinha muito contato com a galera, ou seja, eu estagiava com a galera de Biologia Marinha, mas eu tinha muito contato com a galera de Engenharia de Pesca, que estudava Tubarão, e eu gostava muito desse animal. Tá? Então, aí coincidiu de eu gostar do animal, ver umas ideias, coincidiu de você lembrar de Recife, Pernambuco, Tubarão, e disse, ah, vai ser Biologia com Tubarão. Mas claro que no começo eu não achava que ia tomar essa proporção esse canal. Claro que eu não sabia que ia tomar essa proporção. Tá? E assim, é aquela coisa que eu venho sempre dizendo, tá? Bom, eu... Hoje, deixa eu ver, hoje são 28 de maio de 2023. Mais ou menos 4 anos e um pouquinho depois, tá aqui. Eu de novo com a roupa do Tubarão. Eu sei que eu vou virar print, vou virar figurinha do WhatsApp de novo aí, de muita gente, com essa figura, com essa roupa do Tubarão, tá? Mas assim, eu fico feliz porque, assim, esse canal no começo, ele tinha uma ideia que depois ele se espalhou e hoje eu consigo ajudar muitas pessoas com a aula de Biologia, tá? Me desculpem, tá? Alguma coisa, me desculpem se vocês não gostam de alguma coisa, tá? Me desculpem se o EPSIL te incomoda. Mas esse EPSIL pode te incomodar, mas ajuda milhões de pessoas, tá? Ajuda milhões de pessoas que precisam ficar ligados em mim, tá? Então, ó, o EPSIL, o MONSTRO, o MONSTRINHO, é tudo do fundo do coração, tá? É tudo com muito carinho. Menino, menina, calma. Eu sou mais bonito que teu caderno. Então, assim, todas essas coisas... Ah, vem pro cardume. Todas essas coisas, elas foram pensadas do fundo do coração, tá? Pra deixar esse canal, que é um canal muito raiz, né? A aula raiz, aula de quadro. Como vocês estão vendo aqui, eu tô no estúdio do Tubarão, lá de quadro. Tá? Então, assim, mas pra tentar deixar essas aulas, vamos dizer assim, mais macias, tá? Porque eu sei que Biologia é uma matéria pesada. E, assim, de antemão, fique... Olha, eu sempre gosto de deixar bem claro. Não é que eu... Eu não quero ser melhor do que ninguém aqui. A questão não é ser melhor. A questão não é ser o maior. A questão é ser só mais uma opção dentro do YouTube pra que você consiga, cada vez mais, atingir seus objetivos com a Biologia. Tanto sejam os objetivos de passar de ano, passar no vestibular, ou até se livrar de uma cadeira da universidade. Tá? Então, o objetivo sempre é esse. Então, ó... Galera, eu tenho... Só agradecer a todo mundo. Eu agradeço a todos os professores amigos. O YouTube fez eu conhecer uma galera massa. Eu agradeço a todos os professores, tá? Que me ajudaram. A galera que é muito maior. A galera que é muito mais antiga no YouTube que eu. Que me ajudaram muito. Desde a parte técnica até... Até alguns detalhes. De aula, faz isso, faz isso, faz assim. Muda isso, muda a iluminação, bota o som. Que você pode ver, né? Que, assim, quatro anos depois, esse vídeo aqui vestido, ele tá bem mais produzido do que o primeiro vídeo lá de dezembro de 18, né? Então, assim, isso eu não aprendi sozinho, tá? Muita gente me ajudou. Muita gente. Então, o YouTube fez eu conhecer muita gente. Tá? E, assim, agradeço muito a minha família. Minha família que abraçou a ideia. Porque eu sei que não é fácil abrir mão de vários sábados à tarde. De vários domingos de manhãs. Domingos à tarde, domingos à noite, sábados à noite. Feriados. Que eu podia estar descansando, mas tô aqui gravando aula pra vocês. E eu sei que nisso aí a família vai junto, né? Então, a família tem um agradecimento. Eu tenho, assim, eu tenho importância muito grande nesse projeto. Eu tenho um agradecimento muito grande à família. Porque, querendo ou não, vira um projeto familiar. Tá? Porque se não abraçar a ideia, vai gerar problema. Porque eu continuo trabalhando presencial, tá? Pra quem não saiba, eu tenho uma porrada de aulas aí presencial normal. Eu sou um professor comum, como qualquer um, com muita aula pra viver. Mas decidi também seguir essa área do YouTube pra tentar chegar em você, que eu não consigo chegar no presencial. Pra eu conhecer você, que eu não consigo conhecer no presencial. Tá? Então, assim, agradeço a família, agradeço a meus amigos e agradeço a você, aluno. A você, pessoa. A vocês, monstrinhos. Porque, ó, esse canal, eu posso ter certeza, esse projeto, ele é feito pra você. Tá? Ele é feito pra vocês. E é por isso que eu sempre digo, assim, muito obrigado a vocês por todo o compartilhamento. Por toda a ajuda. Ou quando você pega o celular da vovó e manda ela se inscrever. O celular da mamãe e manda ela se inscrever. O celular do irmão pequeno, que ele nem estuda biologia, mas pega o tablet do menino e faz ele se inscrever. Tá? Eu só tenho a agradecer a muita gente. E, assim, hoje é só agradecimento. Só que eu juro que eu não vou pedir nenhuma inscrição, eu juro que eu não vou pedir nenhum compartilhamento. Hoje é só agradecer. Tá? E, olha, o projeto não vai parar, tá? Agora que eu cheguei no 100K, eu posso pensar grande, né? Quem sabe aí atingir números maiores, né? Quem sabe atingir números maiores. Então, ó, conto sempre com a ajuda de vocês. Sempre. Mas, ó, só agradecimento hoje. Só gratidão a todo mundo que passou no decorrer desse tempo aqui no canal do Tubarão. Beleza? E, assim, é desse jeito, como eu tinha dito e muita gente ia me falar, vinha falar comigo no Instagram. Lembra que tá lá no Instagram, arrobaandrebil. É desse jeito que eu tinha que vir agradecer, tá? E eu espero botar essa roupa outras vezes, tá? Apesar que eu juro que eu tenho a maior vergonha do mundo quando eu solto essa... Hoje eu tenho a maior vergonha quando eu vejo as aulas com essa fantasia. Mas, assim, eu espero colocar ela em outras conquistas aqui do canal, tá? E eu conto muito, sempre com todo mundo. Galera, brigadão, brigadão de coração mesmo, tá? E contem comigo pra qualquer coisa, tá? Contem comigo pra qualquer coisa na biologia. Tá? Então, ó, ei, menino, menina. Beijo no coração de vocês, tá? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho